Este é o povo de um safado, nascido lá no Planalto, dançado de salto alto, num estilo muito parceiro. É pra todos os vitaleiros, mas não traz nada de bom, e chega a trocar de tom para o baile do povo eiro. Que ajeita, bugi o safado, que ajeita, bicho danado, não adianta mais conversa, o teu papo tá furado. Que ajeita, bugi o safado, que ajeita, bicho danado, não adianta mais conversa, o teu papo tá furado. É bicho muito atrevido, mal-carateiro e safado, dá pulo pra todo lado, e é muito trapaceiro. Falando, calateiro, enganando todo mundo, que bichinho mais imundo, com fama de caloteiro. Que ajeita, bugi o safado, que ajeita, bicho danado, não adianta mais conversa, o teu papo tá furado. Que ajeita, bugi o safado, que ajeita, bicho danado, não adianta mais conversa, o teu papo tá furado. No fandango, no planalto, em bugio de colatada, tocando e dando risada, declarando moratória, dando mão, a famatória, que não podemos pagar, e deixe os gringos merrar, que a coisa já está de fora. Que ajeita, bugi o safado, que ajeita, bicho danado, não adianta mais conversa, o teu papo tá furado. Que ajeita, bugi o safado, que ajeita, bicho danado, não adianta mais conversa, o teu papo tá furado. Que ajeita, bugi o safado, que ajeita, bicho danado, não adianta mais conversa, o teu papo tá furado. Que ajeita, bugi o safado, que ajeita, bicho danado, não adianta mais conversa, o teu papo tá furado.